Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que a gente vai estar fazendo um sorteio dessa M4A4 Fada dos Dentes, caso esse vídeo bate 200 likes em 24 horas, beleza rapaziada? M4 de quase 50 reais, pra você participar é muito, muito simples mesmo, mano, é só você deixar o like e acompanhar esse vídeo até o final, beleza rapaziada? E acompanha esse vídeo até o final, acha alguma coisa interessante dentro do vídeo e comenta junto com o seu número de 1 a 200 aqui nos comentários, beleza rapaziada? Lembrando que eu respondo a maioria dos comentários, então mano, se você quiser alguma resposta, alguma dúvida que você tem sobre o canal, comenta aí que é muito importante, vamos fazer um debate bem interessante aí nesses comentários, demorou? Então é isso aí rapaziada, bora pro vídeo, participa do sorteio deixando o like, se inscreva no canal se caso você não esteja inscrito e partiu! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de como ganhar skins, nesse caso você como ganhar sua primeira faca dentro do CSGO, beleza? Eu vou explicar pra vocês da maneira do zero que eu fiz, porque basicamente mano, eu vendi quase meu inventário todo né, vendi muitas skins, mas mesmo assim ainda não vendi tudo, tem muitas, muitas, muitas skins, tanto que eu faço muitos sorteios aqui pra vocês, se vocês quiserem participar, é só deixar o likezão e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? E o site que eu vou mostrar pra vocês rapaziada, é um dos maiores sites que eu já ganhei mais skins de CSGO, entendeu? Um dos maiores mesmo, e nada mais nada menos que é o CSGO Polygon rapaziada Ah, mas mano, eu tenho medo de jogar nesses sites que não sei o que lá, que não sei o que é outra Mano, primeiramente, o que você vai fazer? Entenda que esse é um site de aposta, entendeu? Que você pode ganhar, você pode perder, certo? Pra começar, pra você chegar no site de duas, com os dois pés na porta, lembre-se mano, que você vai colocar CSGO Polygon.com Lembrando, loga no site, hum, achei que ia dar até verde, loga no site, entendeu? Logou no site, beleza? Você vai vir aqui na aba Render Code, beleza? Aí vai ter que, entre promo code, você vai colocar o cupom DNXCSGO, tudo junto, maiúsculo, entendeu? Você vai ativar o promo code, ativando o promo code, você vai ganhar um dólar, dependendo da sua conta. Se a sua conta for limitada, você não vai ganhar quase nada. Mas supondo que a sua conta não seja limitada, que tá tudo certinho, você vai ganhar um dólar totalmente de graça, que é equivalente a R$5,30 no dólar hoje, beleza rapaziada? Então você vai ganhar tudo isso, digamos que de graça, beleza mano? Basicamente rapaziada, como que funciona esse site? Esse site tem a cor vermelha, preta, e aí mano, você pode fazer o seguinte, você pode apostar nessas cores. Se você apostar no vermelho, por exemplo, R$1.000 e cair no vermelho R$1.000, você vai ganhar R$2.000, entendeu? É a lei da vida mano, basicamente é isso. E no preto é a mesma coisa. Agora no verdinho, ele dá 14 vezes mais o que você apostou. Supondo, eu vou apostar R$150 aqui. Se eu ganhar aqui no verdinho, vamos ver se vai rodar, que vai cair no verdinho, que não caiu. Mas beleza, não caiu no verdinho, mas se cair, você vai ganhar 14 vezes mais, beleza rapaziada? É assim que eu utilizo as métricas pra me apostar aqui dentro dos sites, beleza? Fez isso mano, você vai ganhar os seus pontos. Lembrando, esse site você pode criar a sua conta e seu código próprio pra você tá divulgando também, tá ganhando alguns pontos. Você vem afiliado, entendeu rapaziada? Você pode vir afiliado. E aqui mano, vocês podem ver aqui na parte de cima aqui, que vai ter pra vocês aqui ó, afiliados. Você pode colocar o seu cupom, no caso meu cupom é dnxsgo. Você coloca esse código e vai divulgando igual a 2 que você vai ganhando os pontos e ganhando esses pontos. Você pode tá aproveitando bastante, beleza rapaziada? Eu vou tentar fazer uma loucura aqui, pra ver se vai dar pra gente fazer essa loucura. Acredito que sim rapaziada. Deixa eu só conferir mais um pouquinho, mas eu acho que eu vou fazer essa loucurinha sim, véi. Eu acho que eu vou fazer, eu acho que vai dar certo. Pai, eu confio. Se não der certo, a gente vai embora com as mãos no bolso. Mas eu acredito que vai. 2 e 500 do vermelho, mano. Pelo amor de Deus, véi. Vem pra nós, pai. Vem pra nós que o lucro vai ser certo, mano. O lucro vai ser certo, mano. Ih, deu ruim, mano. Nossa, que que dá ruim. Logo agora, pai. Poderia ter dado certo, mano. Esse Zawin meu não tá funcionando. Mas beleza, rapaziada. Perdemos 3 dólares quase, quase 15 reais. O azar do pai tá grande, né, mano. Basicamente é isso. Agora se eu apostasse, ia dar bom. Mas aí, rapaziada. Vocês podem ganhar uns pontos se você souber apostar. Não faça o que eu fiz, entendeu? Você pode vir apostando bem pouquinho. Por exemplo, 50, 100, entendeu? Do mesmo jeito que tem um cara que tá apostando 2 em 2, entendeu, rapaziada? 2 em 2. Então, tipo, se você for apostando 2 em 2, você tem mais chance ainda de tá ganhando. E tá vendo aqui, rapaziada? Só com o cupom que você vai ganhar 1.000 dólares, 1.000 dólares não, 1 dólar. Você já pode pegar várias skins. Você só precisa apostar um pouco que o site pede pra você apostar, entendeu? E você já pode tirar muitas skins. Eu poderia ter tirado, por exemplo, uma WP ou uma Orwing God, entendeu? Poderia ter tirado várias skins. Só que eu queria o Profit mais gordo pra poder pegar uma skin melhorzinha. Mas tudo bem. Que é isso. O Ravel. Beleza. Entendeu, rapaziada? Basicamente é isso. O que vocês vão precisar fazer é nada mais ou menos que isso, mano. Vocês vão divulgar seus códigos. Vocês vão ganhar os coins. E esses coins você vai poder trocar por skins. E essas skins você pode trocar pela faca. No caso, eu poderia trocar por uma faca agora. Mas eu não vou querer porque, basicamente, eu quero fazer esse vídeo pra vocês mostrando como que eu vou pegar uma faca dentro desse site. Então, acompanha o canal. Se inscreva no canal, mano. Se inscreva no canal. Deixa o like. É muito importante. Eu vou mostrar pra vocês mais um site que eu utilizo bastante pra me tá retirando skins, beleza? Que é o CSGO Empire, rapaziada. O CSGO Empire é um dos maiores sites de aposta do CSGO. Por que que eu falo isso, rapaziada? Porque é um site, galera, que envolve muito dinheiro, mano. Olha pra vocês verem. Aqui, mano, os caras perderam 140 dólares. Os caras ganham 240. E o pessoal aposta muito, rapaziada. Aqui o cara apostou 15. O Donkey apostou 130 e vai cair o amarelo. Se não cair o amarelo, ele vai perder 130. Se cair, ele vai dobrar de valor. Aqui tá até mais fácil explicando. Porque, ó, se você ganhar, caso você ganha, você dobra duas vezes. Caso você ganhar também no CT, duas vezes. Vamos ver se vai cair amarelinho e não caiu. 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 Tá vendo? Basicamente, ele ganhou 130 dólares totalmente de graça. Assim, de graça não. Correndo o seu risco. Mas foi de graça. Apostou umas cinquentinhas ali. Vamos ver no que vai dar. E aí, rapaziada? Aqui, o que que eu vou falar pra vocês? Aqui tem as famosas caixas, mano. Eu não sei se eu vou ter caixas aqui. Acho que eu não tenho caixa. Não tenho caixa. Eu tenho que ir apostando, entendeu, rapaziada? Você vai apostando. Olha as skins que você pode ganhar, mano. Pode ganhar faca. Pode ganhar M4. AWP Hyper Beast. Entendeu, mano? Então, tipo assim, o que que você precisa fazer pra ganhar uma caixa dessa? Você precisa, basicamente, apostar. Beleza, rapaziada? Apostou, você vai ganhar as caixas. Você vai poder abrir. Lembrando, mano. Se você é novo no site, é simples, mano. Você vem aqui, ó. Tem uma caixa de graça pra você. Você vem em Sing for the Winner, né? Você vai se logar na sua conta da Steam. O site é totalmente seguro. Beleza, rapaziada? E aí, pra mim vai sumir por quê? Porque eu já utilizei essa promoção. Então, eu não consigo ganhar novamente essa promoção, certo? E aí, mano. Lela, vai ter um cupom pra você usar. Você utiliza o cupom da NXSGO, tudo maiúsculo, dentro dessa caixinha. Você vai poder abrir uma caixa. E se eu não me engano, rapaziada, vocês vão ganhar coisa de 50 centavos, mano. Totalmente de graça. 50 centavos em dólar dá quase 3 reais. É mais ou menos isso, né? Se eu não me engano, é mais ou menos isso. E, mano, você pode estar ganhando totalmente de graça, entendeu, rapaziada? Então, por isso que eu falo pra vocês que compensa você vir cá no site e fazer a mesma coisa que eu faço, mano. Vocês divulgam o seu código. Deixa eu só ver o que que deu aqui. Não, esse aqui não é nada demais, não. Jackpot. Mas aí, galera. Basicamente, brevemente, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês retirando a faca aqui do site, entendeu? E eu faço isso, galera. Eu divulgo o meu código. É que nem o Kawaii. É a mesma coisa, entendeu? Você pode estar fazendo. E você vai retirando os skins. Mano, olha o tanto de skins que eu já peguei no CSGO, rapaziada. Olha o tanto de skins que eu já peguei dentro do CSGO, mano. Não foi nenhuma nem duas, ó. A WP, recentemente, recentemente. A WP Fadas do DM, 4 Fadas dos Dentes, entendeu? Mano, a WP Neonóia. Mano, muita coisa, rapaziada. Muita coisa mesmo. Eu pego pra vocês fazerem sorteio, essas coisas. Que é a WP Mortis, a WP Wormigod. Eu pego muitas skins dessas. Poderia trocar por Paca agora. Mas só que não precisa porque eu quero fazer um vídeo bem mais especificado, mais pra frente, assim, no futuro, talvez. Mas, rapaziada, de resto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo te ajude de coração mesmo a você conseguir sua primeira faca dentro do CSGO, que é uma coisa que muitos sonham, beleza? E basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho